Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê buraga, faz DJ do MC Agora putareta é o novo nome, buraga acabou de chegar Sem sorriso, sem gracinha, nós tem cara de vilão Sem sorriso, sem gracinha, nós tem cara de vilão O catuca sua, cheque, você crê, alvadão 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 O catuca sua, cheque Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê, Buraga, vai de JMC Agora a putareta é o nosso lado Buraga acabou de chegar Sem sorriso, sem gracinha Nós tem cara de vilão Sem sorriso, sem gracinha Nós tem cara de vilão O gato com a sua cheque Você grita ao vadão O gato com a sua cheque Eu grito ao vadão O gato com a sua cheque Você grita ao vadão O gato com a sua cheque Eu grito ao vadão O gato com a sua cheque Você grita ao vadão O gato com a sua cheque Que lindo